Notícias Cervejeiras Olá amigos e amigos gostam de cerveja No Notícias Cervejeiras da edição 141 do programa sobre cerveja do professor César Peixoto Destacamos Novos rótulos da Guinness Guinness Station at 601 É uma black ipa com tangerina vinda da Guinness Estados Unidos Guinness Blueberry Stout É produzida com lactose e mirtilos maduros Com sabor suave achocolatado e reminiscências de mirtilos cobertos de chocolate Entrega 4,8% de álcool Inovações da fábrica da Guinness em Baltimore Nos Estados Unidos Overhope One in a Million One in a Million é uma double ipa da Overhope Com 8,9% de álcool 79 BU e lúpulos julius e trópica Imperdível 4 graus Ruxa Imperial Stout Barrel Aged 15,4% Para os fãs da 4 graus Mais um rótulo espetacular A 4 graus Black Anthrax Barrel Aged Utilizou a base da edição 2019 Envelhecida durante 18 meses Em barricas que previamente continham o uísque É uma cerveja de estilo Ruxa Imperial Stout Que entrega 15,4% de teor alcoólico Apresenta aromas e sabores de chocolate amargo e torrefação Que são complementados pelo perfil incrível Oriundo dos barris de madeira e do uísque que os habitava Simplesmente imperdível Coleção à venda Estão vendo aqui a minha coleção? Então Em mais uma resolução de ano novo Eu, professor César Peixoto Estou colocando à venda A maior parte Da minha coleção de latas de cerveja Serão oferecidas lotes ali Com umas 20 latas Em média Cada lote terá um valor Mais os custos de envio Para o comprador Mas estou aberto a ofertas Se você quiser comprar A coleção inteira Numa tacada só É alguma coisa aí Perto De 10 mil latas Mistura clássica Best Bitter 5,2% Uma ale inglesa Com um corpo Para os brasileiros A mistura clássica Coloca no mercado A Best Bitter Uma ale inglesa De cor alaranjada Com toques avermelhados Vem acompanhada De um maltado clássico Da escola inglesa No aroma E no sabor A elegância dos lúpulos Ingleses no aroma Entregam notas florais E herbáceas E um amargor marcante A água Extremamente mineralizada É uma lembrança Das águas de Burton Dando o peso Que a cerveja merece A mistura clássica A mistura clássica De uma abrasileirada Na receita Com uma carbonatação Acima do tradicionalmente feito Na terra da rainha Novos rótulos na Bahia Cervejas Bruxelles E Estrela Sirius Vão ser produzidas No estado da Bahia Com investimentos De aproximadamente 250 milhões De reais A indústria baiana De bebidas Vai implantar Unidade industrial No município de Catu Com previsão De gerar 450 empregos Diretos E cerca de 1 mil Indiretos Originária de Minas Gerais A indústria Vai fabricar Cerveja Puro Maltichope Com os rótulos Bruxelles E Estrela Sirius E terá capacidade Produtiva De 1,2 milhão De hectolitros Por ano As obras civis Devem iniciar Em março Com o início Da produção Previsto Para 2022 O estado da Bahia Foi escolhido Por ser o quarto Maior mercado Cervejeiro do Brasil Além dos consumidores Baianos Estarem sempre abertos A novas marcas Outro fator Considerado Foi a logística A nova fábrica Estará muito bem Localizada Para atender Os estados Da região Nordeste Novos rótulos Da Brildog Double or nothing Uma double raise IPA Com 6,5% De teor alcoólico Marshmallow E abacaxi A série Lockdown 3 Pilseners Com adjuntos Manga e abacaxi Goiaba e toranja E cream soda Todas com 30 IBU E 4,7% De teor alcoólico Bosch AF Uma cerveja vegana Sem álcool Produzida com maltes especiais E lúpulos norte-americanos O amargor é central Nesta cerveja E a própria série AF Releitura de clássico rótulos Da Brildog Agora em versão Sem álcool Temos a Punk AF Lost AF Non-State Raze AF E Elvis E Elvis Projeto 365 Neste ano 2021 O programa Sobre cerveja Com o professor César Peixoto Coloca no ar O projeto 365 O projeto 365 Visa registrar E tornar Pública A avaliação De pelo menos Uma cerveja Por dia No programa Sobre cerveja Com o professor César Peixoto O resumo Da avaliação É publicado Diariamente No Instagram César Peixoste F1 A avaliação Consiste em Cinco características Creme Cor Aroma Sabor E persistência Todos recebendo Nota De 0 A 2 O creme Trata Da espuma Ou colarinho Da cerveja Cor Aroma E sabor São óbvios E a persistência É o sabor Que fica Após o gole Complementando A planilha Informações Sobre a cerveja E a cervejaria Para ter acesso A planilha Você tem que Seguir o perfil Instagram César Peixoste F1 Inscrever-se No canal Youtube Sobre cerveja Com o prof César Peixoto E enviar Um e-mail Para Prog Sobre cerveja Arroba Gmail.com Solicitando Acesso A planilha A planilha Está disponibilizada No Google Drive E eu preciso Cadastrar O seu e-mail Para você Ter acesso De leitura A essa planilha Com as informações Das cervejas E das cervejarias Home office Na Heineken A Heineken Anuncia trabalho Remoto Permanente Para áreas corporativas No Brasil O grupo Heineken Decidiu adotar Regime de teletrabalho Definitivo Para 1,3 mil Colaboradores De áreas corporativas Da empresa No Brasil A estratégia Está conectada A outras decisões De transformação Da cervejaria Que percebe Na mudança Uma forma De acelerar A internalização Da cultura digital Além do ganho Com a redução De custos operacionais É o novo normal Que se impõe Na sociedade Como um todo E não seria diferente No mercado cervejeiro Paulaner Leman Radler Chega Ao mercado brasileiro A Paulana Leman Radler É a aposta Da Paulaner Para agitar O verão brasileiro Uma combinação Muito conhecida No mercado alemão A Paulaner Leman Radler É a soma De 50% Paulaner Munchner Real E 50% Suco de limão Levíssima E refrescante Entrega 2,5% De teor alcoólico Perfeita Para as praias De norte a sul Do Brasil Roleta russa Easy IPA Sem álcool Lançamento Da fantástica Roleta russa Com suas cervejas Potentes Mas que agora Oferece uma versão Para a galera Do sem álcool A Easy IPA Sem álcool De coloração Amarelo Palha E bom creme Entregar Home sabor Ricos e frutados Remetendo a frutas Cítricas E tropicais Amargor moderado Com 30 IBU Sem álcool Sem glúten E de baixa caloria Um show Este foi O Notícias Cervejeiras Da edição 141 Do programa Sobre Cerveja Com o professor César Peixoto Com o professor César Peixoto Aросcob Com o professor A Com Com A CIDADE NO BRASIL